Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Muito sério, eu chego improvisando, bagulho é muito sério e eu causo locat Agora eu vou matar o novice Gurt na nova marca Blackout Pra você entender que eu te mato, sou vacilão E o bagulho é sério, muito é disposição Bagulho é muito sério e eu te gasto Agora vem que vem, neguinho, volta pra o planeta do macaco Porque se é feio pra caralho, deixa eu te gastar E eu chego no freestyle, tranquilão pra improvisar Mas tá ligado que se é muito feio, se é mais feio do que um sem perna Tentando apertar o freio, porque ele não tem perna e não consegue apertar Mas no freestyle chego para improvisar Bagulho é muito sério e não é moral O que eu chego a fazer no freestyle vai ser o bolador agora em cima do instrumental Ele falou da minha mãe, eu tô gastando a minha mãe, gastando ele De baile de favela, não jefe, então é assim ó Não sou treme, mas vou contar, tá ligado? Marília é baile de favela, baile de favela, baile de favela Você é mais feio que ela tira o pó de berinjela Bagulho é muito doido, se liga no papo Tá ligado, mano? Eu chego no improvisado Falou da minha mãe, deixa eu te dizer É ela acabando com o pó de beijão, é mais bonita que você Se liga no papo, tá improvisado Tá ligado, mano? Deixa logo eu te falar Sabe por quê? Eu tô tranquilão Você nasceu? Tsunami no Japão Se liga no parceiro, vai ser verdadeiro Eu chego a rimar no ator do Rio de Janeiro Você falou da minha mãe, agora eu vou gastar Se liga no parceiro, deixa logo eu te falar Falou da minha mãe, estouro o seu pai Se liga no parceiro, neguinho, eu vou dançar o rai Sabe por quê? Na levada A chota da tua mãe é mais velha do que Ana Maria, pega Se liga no paixão, o danço do Rio de Janeiro Eu chego a rimar no ator do Rio de Janeiro Sabe por quê? Essa é a ideia Tô tão feio que o quarto a onda do pó de bariléia Deixa logo eu te falar Então se liga, meu parceiro, deixa logo eu te gastar Eu mando na sessão, neguito teu culão Você tá ligado, eu mando, eu mando na improvisação Sabe por quê? Na instrumental Você é filho da Regina Casaco, Sérgio Cabral Se liga, meu parceiro, o veste é verdadeiro Eu chego rimando o ator do Rio de Janeiro O nego é grana, mas se liga Então se liga, meu parceiro, tá ligado Eu não se engano, não reclamo Sabe por quê? Eu sou teu culão Você é maté que minha casa pegando fogo Eu achando em barandão Se liga, eu mando na rima Eu me chapado, meu parceiro, eu chego aqui na adrenalina Se liga, meu parceiro, eu chego desenvolvendo Tu tá ligado que isso aqui é puro talento Sabe por quê? Eu mando seu deboche Corpo de choice, coco de saborei, narizoroche Se liga, meu parceiro, eu te mato na levada No parceiro, eu chego mandando a Kena improvisada Sabe por quê? Deixa eu te falar Até vai ver que minha mãe cheirando na onda com o palco de J.A.R.A. Direito de resposta, 20, 25, 45 segundos Ela é mais feia que eu e eu, tô tranquilinho Mentira, ela é mais bonita, só que ela cheira lenteirinho Bagulho é muito sério, seu otário Pra você ver que vou freestyle, agora eu demonstro o vagabuário Bagulho é muito sério na improvisada Nem vou gastar que você tava ropa emprestada Tava com o boneco e eu roxo e deu pra dois F Por isso, vagabundo, parceiro, tu não se esquece Bagulho é muito sério na moral E eu vou chegando no freestyle agora em cima do instrumental Mas tá ligado que meu verso é em prol Sua mãe é careca, a careca dela brilha no sol Pra você entender que cê é feio, batalha Cê não tá entendendo, mas sabe que eu te dou trabalho Por isso vagabundo, deixa eu te falar E eu vou chegando no freestyle, sua mente vai improvisar Mas na moral, deixa eu te falar, neguinho Que eu chego no freestyle, parceiro, porque eu sou só o caminho Agulha muito sério do instrumental Eu tô sem a cara de passar, eu tô te chamando instrumental Agulha muito sério, amiguinho Eu vou chegar no freestyle agora porque eu sou o sol Na moral, eles mandam o esporte Caralho Rapazinho outro, a última batalha da segunda fase está concluída, correto? Tem um viro semi-tornado, eu tu errei na camisa Não pode acontecer de ser a camisa do campeão Não, não, se derramar é o branco Sem mais delongas, eu quero barulho para quem gostou da rima da MC Tchoke Barulho, quem gostou da rima da MC, nego drama Próximo!